Embora faça frio lá fora, isto não faz com que os orgeses fiquem em casa debaixo da manta. Vieram então para o baile regional nos Bombeiros da Calhenta, onde o povo ainda sai para vir dançar os bailes regionais, que consiste em bailes de roda e chamarritas. Venham connosco e venham se divertir. 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 Amém. 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 Amém.